Sucesso Mundial Sucesso Mundial Sucesso Mundial Sucesso Mundial Sucesso Mundial Quando ela chega agita a multidão, toda galera se reúne no salão, admirando o seu jeito de dançar, dançando o sol tá rebolando sem parar. Quando ela chega agita a multidão, toda galera se reúne no salão, admirando o seu jeito de dançar, dançando o sol tá rebolando sem parar. E eu de longe olhando o jeito dela, será que eu tenho chance pra dançar com ela? Da timidez não deixa eu encostar, será não Deus quem vai chamar? Chama, chama! Chama a patrocinha pra dançar, chama, chama! Junto com o forró a saborear, patrocinha! Deixe a galera perceber, se ela der um fora em você. Chama a patrocinha pra dançar, chama, chama! Ao som do forró a saborear, patrocinha! Deixe a galera perceber, se ela der um fora em você. Chegou, chamando a atenção, dentro do salão parou, toda a multidão, quando ela dançou. Chegou, chamando a atenção, dentro do salão parou, toda a multidão, quando ela dançou. Cabelo colorido, piscina o umbigo, quem é ela? Gosta de tabuagem, vive no estilo, quem é ela? Só anda na moda, ela é toda prosa, quem é ela? Tenho um pouco sarado, tô apaixonado, cune ela. Quebra o corpo pra lá e pra cá, fazendo a galera toda delira. Quebra o corpo pra lá e pra cá, fazendo a galera toda delira. Ela mexe gostoso, ela só quer dançar, quem é ela? Ela tem o balanço do saborear. Daniela, ela mexe gostoso, ela só quer dançar, quem é ela? Ela tem o balanço do saborear. Daniela, ela mexe gostoso, ela só quer dançar, quem é ela? Ela tem o balanço do saborear. Daniela, ela mexe gostoso, ela só quer dançar, quem é ela? Ela tem o balanço do saborear. Daniela, ela mexe gostoso, ela mexe gostoso, ela quer dançar, quem é ela? Vou levando você na minha saudade. A tua imagem me acompanha na viagem, a tua imagem me acompanha na viagem. Não quero lágrimas de adeus, de adeus, de adeus. Não quero lágrimas de adeus, de adeus, de adeus. Não vou chorar, pois sei que vou voltar. A minha vontade é de querer ficar. Eu vou levando você no meu coração. Espere por mim aqui na estação. Espere por mim aqui na estação. Não quero lágrimas de adeus, de adeus, de adeus. Já eu quero lágrimas de adeus, de adeus. Já deus. Já deu, só quero lágrimas, já deu, já deu, já deu Não quero lágrimas, já deu, não quero lágrimas, já deu, já deu, já deu Não vou deixar esse homem, de mão beijada eu não dou pra você Ele me disse na cama que já não lhe ama e vive só por viver Então por que não se sai? O homem quando arruma outra mulher, acabou o amor, o amor Por que você não larga do meu pé? Por favor, me deixa em paz Por favor A gente tá se amando e eu não vou mentir, sair da vida dele e eu não vou sair Você não tem de nada, você faz de louca A gente tá se amando e eu não vou mentir, sair da vida dele e eu não vou sair Eu vou calar a sua boca Vou calar a sua boca Eu vou calar a sua boca Eu vou calar a sua boca A semana inteira me senti tão só Coração vazio sem você aqui A gente não dá pra esquecer Eu sei que teu amor é como um vento e bate o coração assim Às vezes faz suar um pensamento e vibra com o timing Vai soar aqui nesse momento De peito aberto à solidão Não dá pra suportar o não, não entendo nada Você machucou meu coração Sandra Fernandes Nos meus pensamentos não te encontro Meu amor, preciso te esquecer Vai, deixa meu amor em paz Tenha dó de mim e sai E se a gente não, não faz Não machuca assim Vai, deixa meu amor em paz Tenha dó de mim e sai E se a gente não, não faz Não machuca assim Vem dançar, vem fazer Vem curtir, vem vem mexer Vem dançar, vem vem mexer Na verdade eu quero estar colado em você Na verdade eu quero estar colado em você Preso nos seus braços, te amando Respirando amor, naturalmente Nunca depende só de mim Mas se você quiser, eu também quero sim Só vai dar, só vai dar Só vai dar eu e você Só vai dar, só vai dar Só vai dar eu e você Só vai dar, só vai dar Só vai dar, só vai dar Só vai dar eu e você Amor Uh, 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 uh... Uh, uh, uh... Saborear Não sou muito exigente, quando o assunto é mulherada Só gosto das caçadas, só gosto das caçadas No forró quente, quente, no merengue ou na lampada Só quero as caçadas, só quero as caçadas Não sou muito exigente, quando o assunto é mulherada Só gosto das caçadas, só gosto das caçadas No forró quente, quente, no merengue ou na lampada Só quero as caçadas, só quero as caçadas Sou amante do perigo, sempre busca de paixão Só encontro as caçadas, não que eu queira confusão Nada contra as solteiras, com seu olhar de menina Faz tanto quero amar Vem a dona e me ensina Sorrido, você vem pra mim Comigo vem até o fim Sorrido, você vem pra mim Comigo fica até o fim Vem, vem Vem, vem Só for real Você não tem dó de me fazer sofrer Não tem sentimento Duvido que tem coração aí dentro Duvido que tem coração aí dentro Sai pra lá Que eu tô me apaixonando já De primeira já fiquei mexido Seu beijo tinha que vir com o aviso Cuidado que apaixona fácil Não deixa o amor entrar no quarto Eu conheço, eu conheço o seu tipinho Você vem dar um chá de cama Depois chá de sumiço Você não tem dó de me fazer sofrer Não tem sentimento Duvido que tem coração aí dentro Duvido que tem coração aí dentro Você tá beijando minha boca pra quê? Sabe que eu não aguento Duvido que tem coração aí dentro Duvido que tem coração aí nesse tempo de vento Cuidado que apaixona o fácil Não deixa o amor entrar no quarto Eu conheço o seu tipinho Você vem dar um chá de cama Você vem dar um chá de cama Depois chá de sumiço Você não tem dó de me fazer sofrer Não tem sentimento Duvido que tem coração aí dentro Duvido que tem coração aí dentro Você tá beijando minha boca pra quê? Sabe que eu não aguento Duvido que tem coração aí dentro 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 Você tá beijando minha boca pra quê? Sabe que eu não aguento Sabe que eu não aguento Duvido que tem coração aí dentro Duvido que tem coração aí dentro Duvido que tem coração aí dentro Duvido que tem coração aí nesse peito de venjo Saborear! Vem falar de amor com a gente assim, ó Você me faz tão feliz E eu sei que nunca estou só O teu amor nasceu pra mim E o meu pra você Te amar é como um sonho E nunca quero acordar Eu quero ter você aqui Eu vou te beijar Eu vou te amar Mas você vem pra me dizer Não quer mais saber Eu grito seu nome Que amo você Meu paraíso Só é com você Eu grito seu nome Querido, não sei mais o que vou fazer Sem ter você Te amar é como um sonho Saborear! Eu nunca quero acordar Eu quero ter você aqui Eu vou te beijar Eu vou te beijar Eu vou te amar Mas você vem pra mim Sem dizer E não quer mais saber Eu grito seu nome Eu grito, não sei mais o que vou fazer Sem ter você Sem ter você O amor me pegou forte O amor me pegou forte Sem ter você Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu grito seu nome Eu grito, não sei mais o que vou fazer Eu grito, não sei mais o que vou fazer Sem ter você Sem ter você Sem ter você Saborear! Saborear! Sem ter você Terunda, terunda, eu Terunda, terunda, eu Hoje eu vou sair pra namorar Terunda, terunda Terunda, 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 eu Hoje eu amo quem quiser me amar Agora quem não vai querer o seu amor sou eu Da fim de tudo já cansei de tanto me enxigar Já fiz promessas de amor numa canção Declamei poesias pra você Mas você não demonstra emoção Será que é pecado eu te querer? Já não dormo nem cuido mais de mim Meu amor porque eu sofro tanto assim A minha vida era só amar você Mas amar por você não fui capaz Será que é pecado eu te querer? Cada dia eu sofro muito mais Dessa vez é pra sempre, é pra valer Hoje eu vou dar o troco pra você Terunda, 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 eu Hoje eu vou sair pra namorar Terunda, 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 eu Terunda, terunda, eu Hoje eu amo quem quiser me amar Terunda, 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 eu Terunda, terunda, eu Terunda, terunda, eu Hoje eu amo quem quiser me amar Terunda, terunda, eu Eu Dancei num jogo, mas conversa fora Já fiz de tudo e você manda embora Pela janela, nossos sonhos, nossa história Fui Fui Seu amante, seu melhor amigo Agora sem você estou perdido Sem tuas mãos pra me guiar Nessa estrada Não diga adeus Eu não vou suportar a solidão Tentando enganar meu coração Fingindo que você não está aqui Fica Fica Porque a saudade vai se devorar Lá fora E a solidão é como um furacão Devastar Devastar E se você for vai carregar Devastar Uma metade Da minha vida Fica Porque a saudade vai se devorar Lá fora E a solidão é como um furacão Devastar Basta E se você for vai carregar Uma metade Da minha vida E se saboreia E se você for vai carregar 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 E se eu for vai carregar E se você 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 for vai carregar Eu te quero cheia de amor Vem me dar carinho, vem me dar amor Eu te quero sempre ao meu lado juntinho Te acariciar e amar, amar Eu não sei viver com a sua ausência Você me empreendeu com aços de amor Eu não sei viver com a sua ausência Você me empreendeu com aços de amor Agora vem, te quero do meu lado Agora vem que estou apaixonada A noite está linda e a lua é dos namorados Agora vem, te quero do meu lado Agora vem que estou apaixonada A noite está linda e a lua é dos namorados Eu te quero cheia de amor Vem me dar carinho, vem me dar amor Eu te quero sempre ao meu lado juntinho Te acariciar e amar, amar Eu não sei viver com a sua ausência Você me empreendeu com aços de amor Eu não sei viver com aços de amor Eu não sei viver com a sua ausência Você me empreendeu com aços de amor Agora vem, te quero do meu lado Agora vem que estou apaixonada A noite está linda e a lua é dos namorados Agora vem que estou apaixonada A noite está linda e a lua é dos namorados A noite está linda e a lua é dos namorados Agora vem, vem É só por virar Eita, maravilha Nossa, agora é a Vem, acorda comigo, sucesso, vem Não te prometi verão nem primavera Nem um mundo todo lindo pra você Você sabe que um dia a chuva cai E que o vento forte às vezes faz cair As folhas no quintal Mas se você tem motivos pra sair Me deixar aqui sem me dizer adeus Eu não tenho culpa Se eu pudesse ter o mundo ao teus pés Todo ouro que eu pudesse lhe entregar Juro eu te daria Sem falar das cartas que escrevi Das palavras doces que eu já falei Somente pra você Não me diga não Não me deixe aqui O que que eu vou fazer Pra trazer de volta a felicidade O que que eu vou fazer Se longe de você meu mundo é só saudade O que que eu vou fazer Sem o teu amor e sem o teu carinho Sem o teu amor e sem o teu carinho O que que eu vou fazer O que que eu vou fazer Pra trazer de volta a felicidade O que que eu vou fazer Se longe de você meu mundo é só saudade Sem o teu amor e sem o teu carinho O que que eu vou fazer O que que eu vou fazer É Deus Eu não tenho culpa Se eu pudesse ter o mundo ao teus pés Todo ouro que eu pudesse lhe entregar Eu juro eu te daria Sem falar Sem falar das cartas que escrevi As palavras doces que eu já falei Somente pra você Não me diga não Não me deixe aqui O que que eu vou fazer Pra trazer de volta a felicidade O que que eu vou fazer Se longe de você meu mundo é só saudade O que que eu vou fazer Sem o teu amor e sem o teu carinho O que que eu vou fazer O que que eu vou fazer O que que eu vou fazer Pra trazer de volta a felicidade O que que eu vou fazer Se longe de você meu mundo é só saudade O que que eu vou fazer Sem o teu amor e sem o teu carinho O que é que eu vou fazer? Não te prometi verão nem primavera Sempre que respira por você Te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Se enfocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Você me deixa triste O que fazer? Se a solidão existe E me fazer lembrar Não preciso de mais nada De mais ninguém Se você está comigo Ou tá tudo bem Não tem sentido Viver sem teu amor Sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que eu respira por você Que te amar me faz sofrer Que te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Se enfocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Isso não é certo Isso não é certo Mas te aceito Mas te aceito assim porque Estou no deserto Sem saber pra onde ir Eu só quero ser feliz Eu só quero ser feliz Eu só quero ser feliz Oh, 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 oh Baby, oh Baby Oh, baby Baby Saborinha Todos os amantes já adormeceram E todas as palavras já se calaram Já não vive um mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta à minha porta Pra dizer que me amava enquanto estava longe E quem sabe amanhã junto nos encontre E que passe a ser vida o que hoje é só sonho E que se acabem os segredos E que se aumente os desejos E assim quando eu te vejo Que mude o destino Por um minuto Que o meu corpo encontre o seu corpo Num prazer absoluto E assim quando eu te abraço Me aperto em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Mais um pra falar de amor Saborear Coração Diz pra mim O que é que eu fico sempre desse jeito Coração Não faz assim Você se apaixone a dor É no meu peito O que é que você foi se entregar Se na verdade eu só queria uma aventura O que você não para de sonhar É um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço Pra esquecer toda a doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar a saída Não, não Agora aguenta coração Já que inventou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você apronta esquece que você sou eu Agora aguenta coração Agora aguenta coração Já que inventou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Já que não tem mais salvação Você apronta esquece que você sou eu Coração 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 Saborear Todo sábado é assim Eu me lembro de nós dois É o dia mais difícil sem você Outra vez os amigos me chamam Pra algum lugar Outra vez eu não sei direito O que vou falar Quero escudir por dentro Inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão É o motivo pra não ficar Outra vez eu não sei Outra vez eu não sei Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei Fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Eu tô com muita ilusão Ir pra cama sem emoção E pra cama sem emoção E pra cama sem emoção Pega logo o telefone Vem falar comigo Diz alô Quero ouvir Sua voz Essas brigas Essas brigas e ciúmes Não faz mais sentido Esse amor Tão carente De nós Só quero dizer Apenas I love you Devemos voltar de novo Se dar ao prazer E amar pra valer E assim Sela o nosso amor Chalala Chalala De sacuderar um dom Amor é meu Estou apaixonado por você Chalala De sacuderar um dom Amor é meu Esse é o meu coração Se quer saber Chalala De sacuderar um dom Amor é meu Estou apaixonado por você Chalala Chalala De sacuderar um dom Amor é meu Esse é o meu coração Se quer saber Amor é meu Oh, roça, mulher Pega logo o telefone Vem falar comigo Diz alô Quero ouvir Sua voz Essas brigas Essas brigas e ciúmes Não faz mais sentido Esse amor Esse amor tão carente Sela o nosso amor Muito bem Oh, roça, eu peço Oh, roça, eu peço Oh, roça, eu peço Exame Salala Xalalala, sacou de arundão Amore mio, esse é o meu coração se quer saber Xalalala, sacou de arundão Amore mio, estou apaixonado por você Xalalala, sacou de arundão Amore mio, esse é o meu coração se quer saber Xalalala Xalalala, sacou de arundão Amore mio, esse é o meu coração se quer saber Quando ele chega, todo mundo para pra olhar Quando ele dança, todo mundo começa a dançar Jogando charme, ele vai descendo até o chão Só dá ele dentro do salão Quando ele chega, todo mundo para pra olhar Quando ele dança, todo mundo começa a dançar Jogando charme, ele vai descendo até o chão Só dá ele dentro do salão Tô de olho nele, tô querendo ele só pra mim Ele tá me olhando, será que ele também tá afim? Tô de olho nele, acho até que vou me aproximar É só convidar esse Mauricinho pra dançar Eu sou dançado, eu sou dançado sem parar Eu sou dançado, eu sou dançado sem parar Eu sou dançado, eu sou dançado Tô de olho nele, tô afim Eu tô querendo ele só pra mim Eu sou dançado, eu sou dançado sem parar Eu sou dançado, eu sou dançado, eu sou dançado Eu sou dançado, eu sou dançado Eu tô de olho nele, tô afim Eu tô querendo ele só pra mim Eu sou dançado, eu sou dançado, eu sou dançado Eu sou dançado, eu sou dançado, eu sou dançado Se acha gostoso e não é bem assim Os meus amigos que comeu da fruta Que bebeu da fonte, mas só comeu capim Amiga, não acredite nele Pra você não se dá mal Show, sai pra lá, cara de pau Show, sai pra lá, cara de pau Você só quer me pegar E grau, 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 grau Show, sai pra lá, cara de pau Você só quer me pegar E grau, 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 grau Show, sai pra lá, cara de pau Você só quer me pegar E grau, 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 grau Show, sai pra lá, cara de pau Você só quer me pegar Que grau, 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 grau Show, sai pra lá O amor Às vezes só confunde a gente Não sei Com você pode ser bem diferente Coração Saborear Coração Para que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessas Para nunca mais amar Alguém que só quis me ver sofrer Alguém que só quis me ver chorar Preciso sair dessa Dessa de se apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar É tão ruim Quando alguém maçuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar Dói demais E só quem ama sabe sente O que se passa em nossa mente Na hora de deixar pra trás Nunca mais eu vou provar dos seus carinhos Nunca mais eu vou poder te abraçar Ou será que vou viver melhor sozinho E se for mais fácil pra me perdoar O amor O amor As vezes só confunde a gente Não sei Se com você é diferente O amor As vezes só confunde a gente Não sei Se com você pode ser diferente Coração Me dá um beijo Tô doidinho Tô doidinho Para te beijar Me dá um beijo Tô doidinha Tô doidinha Para te beijar Me dá um beijo Tô doidinho Tô doidinho Para te beijar Me dá um beijo Tô doidinha Tô doidinha Para te beijar Me dá um beijo Com muito carinho Bem gostosinho De se lambuzar Depois me aperta Naquele jeitinho Bem safadinho Sem ninguém notar É muito bom Vamos ficar juntinhos Pra sempre assim Nunca se separar Me dá um beijo Vem cá meu beijinho Quanto mais beijo Mais quero beijar Me dá um beijo Tô doidinho Tô doidinho Para te beijar Me dá um beijo Tô doidinha Eu tô doidinha Para te beijar Me dá um beijo No meu ouvidinho No pescocinho Faz arrepiar Cuidado quando Um beijo é meu peitinho Porque eu posso Me descontrolar Eu te amo Tanto, meu beijinho Nasci somente Para te amar É impossível Eu viver sozinho Sem ter você Aqui pra me beijar Me dá um beijo Tô doidinho Tô doidinho Para te beijar Me dá um beijo Tô doidinha Eu tô doidinha Para te beijar Pode dar um beijo Tô doidinho Tô doidinho Para te beijar Me dá um beijo Eu tô doidinha Eu tô doidinha Para te beijar Eu tô doidinha Eu tô doidinha Eu tô doidinha Eu tô doidinha Madrugada Quando tu balança Quem não tava pego já tava querendo e eu cambaleando E eu te dizendo, quando tu balança da unão na minha Passa quando tu, 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 balança da unão na minha Você é uma lindua, balança, dá um pó Ei, saboreia! Ai, que dor de dente da gota serena 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 Eu vou comer o doce na gota jacalena O doce tava quente, só nem deu foi dor de dente Se apagar desse dente, não deixar de doer Eu vou arrancar e vou botar pra você ver Ai, que dor de dente da gota serena 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 Pega pra arrancar Pega pra curar Também não O que é que tá sentido? Eu já tô com dor de dente Ai, que dor de dente da gota serena 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 Eu vou comer o doce na dona jacalena O doce tava quente, só nem deu foi dor de dente Só pra cá desse dente não deixa de doer Eu vou arrantar e vou voltar pra você ver Aqui tô de dente da gota serena 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 Vou comer um doce na dona jaquelena O doce tava quente, só me deu pôr de dente Só pra cá desse dente não deixa de doer Eu vou arrantar e vou voltar pra você ver Aqui tô de dente Aqui tô de dente da gota serena Aqui tô de dente da gota serena Pega pra arrancar, pega pra curar O que é que tá sentindo? Eu já tô com dor de dente Saborear Ai que dor de dente